Música 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 Que que é isso? Música Música Meus olhos caloridos Meus olhos caloridos Sem refletir Sem refletir Eu sou sempre na minha Eu não posso mais fugir E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Meu cabelo enrolado Quero imitar Quero imitar Seu para de touro Sô smooth Não me quero enrolar Ser que cocô Segura minha roupa Você é do meu cabelo, você é do meu cabelo Você é do minha pele, meu cabelo Você é do meu sonho, você é do meu sonho Mas é que você, é de que você O que você me criou, você me criou Cabelo azul, cabelo azul Salada Criou Salada Criou Salada Criou Na guitarra 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 Na guitarra